Mas o suspeito de tráfico de drogas tem o CPF cancelado na Grande Aracaju A polícia estava na cola do homem conhecido como o Máscara Hoje pela manhã o encontrou no conjunto Eduardo Gomes, lá em São Cristóvão O suspeito, o Máscara, não atendeu a voz de prisão, ao comando, se deu mal Houve confronto e o Máscara morreu no local Põe na tela a campeã de audiência O homem que trocou tiros com a polícia é Danilo Santos Oliveira, de 26 anos Conhecido pela polícia como Máscara Segundo informações do departamento de narcóticos da Polícia Civil de Sergipe Ele comandava um tráfico de drogas no bairro América e na Grande Aracaju Ele foi seguido aqui na rua 39, conjunto Eduardo Gomes, município de São Cristóvão E ao chegar aqui na residência da companheira dele A residência do número 60, ele foi abordado No momento que ele saiu daquele veículo ali, ó Ao sair, os policiais do DENARC deram voz de prisão Ele então teria reagido à voz de prisão e trocado tiros com a polícia Dois homens que estavam dentro da residência Como o portão estava fechado à parte da frente A polícia técnica foi acionada e o IML também Logo em sequência, chegou a mãe do rapaz Transtornada, ainda gravou a entrevista conosco Marcos, olha, a gente não culpa ninguém por nada Entendeu? Cada um faz o que... Entendeu? Eu não culpo ninguém por amizade nem nada não, meu filho Ele quis o caminho É, cada um tria o seu caminho Eu sempre dizia, meu filho Que na vida tem dois caminhos a seguir E a gente tá pronto pra fazer a nossa escolha Entendeu? Calma, calma 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 E mais? Não Educação e conselho foi... Não faltaram, né? É Amparada pelo companheiro E sendo orientada pelo policial Ela passou algumas informações A mulher que convivia com o Danilo Conhecido como Máscara Também foi detida pela polícia Agora, há um trabalho investigativo Da ramificação do tráfico de drogas Do Conjunto Eduardo Gomes Bairro Rosa Elze Município Sergipano de São Cristóvão Foi uma ação rápida no início da manhã E quando o fato acontece A notícia aparece Com a imagem de André Múmia Apoio de Cristiano Souza Direto aqui da rua 39 Conjunto Eduardo Gomes Município de São Cristóvão Repórter Marcos Couto Mais um traficante morto Em confronto com a polícia Boa noite, Colomel Boa noite Tudo bem? Tudo bem, graças a Deus, né? Aí, a vida do traficante é isso, né? Não tem a idade, infelizmente A vida não vai longe Eles precisam mais do que nunca Compreender que o tráfico de drogas Não há uma saída, Douglas Precisamos mais do que nunca Tentar resgatar os nossos adolescentes Você vê a triste realidade O que foi dito pela mãe do mesmo Então, isso que sirva de um alerta Para todas as mães No tocante ao seu filho Qualquer parente, né? Esteja envolvido no tráfico de droga A vida não é longa Os adolescentes, os jovens Têm que compreender E mais do que nunca se afastar Procurar outras alternativas Procurar estudar Procurar trabalhar Procurar outras alternativas Para que ele possa Sem dúvida alguma Viver muito mais Produzir muito mais Para a sociedade A violência é desta forma As pessoas que não pagam A droga A cobrança É com a vida Então, isso é um sério problema Que nós temos na nossa sociedade Dentro de tantos outros Que existem no dia a dia Mas, precisamos mais do que nunca Nos unirmos Para todas essas situações E o tráfico de droga Infelizmente É algo que vem Assolando Afrontando A toda a nossa sociedade Dívida de tráfico de drogas É o seguinte O SPC existe Para as pessoas de bem Coloca seu nome lá Você fica negativo Mas com o tráfico de droga Não, a conversa é outra Com o tráfico de droga Você não pagou Cai no aço É isso mesmo Infelizmente É com a vida O pagamento é com a vida Até para, infelizmente Demonstrar para os outros Que ao tráfico de droga Não existe a dívida A cobrança é com a vida Daquele devedor